Fala galera, mais um vídeo no ar, a terceira rodada do Brasileirão, então já vai dando muito like, são 20 clubes brasileiros aí, rolando em 19 rodadas, né? É isso aí. Então já vai lá nas nossas redes sociais também, nos sigam lá, já tem aí ó, Botafogo em primeiro, liderando com Cruzeiro e Santos. Tô aqui com a Maria Zélia, diga aí Maria Zélia! Fala galera de casa, bom domingão aí pra todo mundo, já vão aí deixando um like no vídeo que tá top, gente, vamos que vamos! Vamos lá, tá liderando ali os três primeiros, o Atlético Mineiro está em quarto, o Curitiba em quinto e o... Tá aí ó, a mesma pista, né? Da rodada dois, só que a gente adicionou mais bolinhas aí pra ficar legal. Então vamos lá, o primeiro confronto, Flamengo e Botafogo, já vai colocando a sua fézinha aí, é um clássico carioca aqui. Vamos lá, o Flamengo com essa bolinha clássica aí que não precisa nem falar, e o Botafogo com essa bolinha clássica também que não precisa nem falar. Vamos lá, o juiz autoriza, lembrando que o Botafogo é o líder do campeonato aí, então o Flamengo tem a missão de jogar água na champanhe aí, né Maria Zélia? É isso aí, o Botafogo tá vindo com uma fase muito boa e o Flamengo tá precisando de dar uma resposta aí pro torcida, a torcida tá precisando de uma vitória do Flamengo aí pra se animar no campeonato. É verdade, vamos lá, vamos lá, o Atlinha já foi pro Funil 2, agora veio pro Labirinto, deu o toque ali, olha, vamos ver, e não basta ser rápido, tá galera? Tem que ir lá pro final e fazer gols também. Na realidade não precisa ser rápido, precisa ser habilidoso pra ir, ó. Sai da zaga do goleiro e deu o Flamengo, 1x0, é isso que precisa. Ser habilidoso, 2x0 o Mengão, olha só, e o Botafogo fez 1. E deu problemas ali, Maria Zé, parece que caiu o jogador ali, o juiz mandou seguir, tá tudo certo e 2x1 mesmo assim, Maria Zé. Olha, hoje o Flamengo foi bem, hein? Foi bem, deu aí, ó, 2x1 pro Flamengo, Botafogo aí não vai conseguir manter aí a liderança por enquanto, não sei, vamos ver até o final, né? Não dá pra saber, vamos ver se a galera perder aí, o Cruzeiro, o Santos, perder que tá na cola ali, o Cruzeiro tá com seis pontos, Maria Zé, junto com o Botafogo ali. Então, vamos lá, vamos pro confronto 2, Vasco e Bahia. O Vasco tá em décimo primeiro no campeonato e o Bahia tá em décimo, em décimo no campeonato. Vamos ver aqui, lembrando que são 19 rodadas, tá galera? E aqui tá apenas na terceira rodada. Então, tudo pode acontecer e deu problemas ali no Vasco, hein? O Vasco tá numa luta intensa pra subir a escada. Deu problemas ali, ó, deu problemas e empacou o jogador lá, ó, não ficou pra trás, Maria Zé, não subiu não, ficou lá. O juiz falou que tá tudo certo, e deu outro lá, ó, problema de... Olha, sorte que outro jogador lá da outra equipe balançou lá e tirou, Maria Zé. Deu uma ajudinha, senão o Vasco já tava com dois desfalques. É, tá logo dois desfalques. Tá lá, ó, a Bahia veio primeiro, não! Não foi o segundo lance, o Vasco, olha! O Vasco tá mostrando que não precisa daquela bolinha, hein, Maria Zé, será? Não, só precisa tá bem calibrado o chute ali. Vai fazer igual o amengão, sei lá, olha, tô falando, ó, 2 a 0, Vasco! Parece que é o dia do futebol carioca aqui, né, Maria Zé? É isso aí, o Vasco bateu na trave e entrou, um belo gol esse último. Aí, ó, 2 a 0, e o Vasco tá precisando de vitória, tá em décimo primeiro, aí, três pontinhos, é tudo que ele precisa, né? É isso aí, vamos, galera, colocar aí nos comentários, hashtag Vasco, Flamengo, coloca o time que vocês estão torcendo, que a gente quer saber. É isso aí, vamos lá! O jogo não para, o campeonato não para, lembrando, galera, que tem um aplicativo também que você pode acompanhar esse campeonato em tempo real, aí, e também pelo seu celular, pelo computador, se você quer ver a tabela, as estatísticas do seu clube, aí, é muito legal. Só abaixar aí, tá o link na descrição desse vídeo, tá? E dá pra ver pelo site também, copafácil.com, tá? E colocar o, seguir a gente lá no campeonato, você vai conseguir todos os dados aí, muito legal. E não se esqueça de ir lá no Instagram também, TikTok, ou é, e não seguir lá também, que tem muita coisa legal, né, Marazena? É isso aí, e dá bastante like, comentar bastante aqui no canal, no vídeo, que vocês estão gostando, porque aí a gente sempre vai fazer mais campeonatos brasileiros pra vocês. E as pistas, toda semana muda, tá, gente? É a mesma pista. Vamos lá, vamos lá, segurei, Marazena, que o Corinthians já fez o gol! 1 a 0, Corinthians, 2 a 0, Corinthians! Palmeiras, um clássico paulista! Meu Deus do céu, 2 a 0, Marazena! A gente falando ali, o clássico paulista tá rolando aqui, meu Deus do céu, e bate na trave! Olha! São grandes emoções! E deu o Corinthians, Marazena! Palmeiras na trave e foi pra fora! O Palmeiras tá lá em décimo segundo, e o Corinthians tá precisando muito da vitória, que tá a décimo oitavo aí, empacou uma lá, ó! Empacou uma do Palmeiras, não deu para o Palmeiras nessa rodada, hein? Vamos lá, lá, ó! Ficou 2 a 0, Corinthians, fazendo em cima aí do Verdão, hein? Vamos ver, próximo confronto, Santos e América. Conclua, Marazena! Não, agora eu vou falar que, lembrando que hoje, mais tarde, tem Palmeiras aí e Água Santa, hein, galera? Boa sorte aí com o Palmeiras! Boa sorte para o Verdão aí, hein? A final do Paulistão! E boa sorte para a Água Santa também, que fez uma belíssima campanha, merecedora ali da final, de estar na final. Já não precisa nem ganhar, galera! Não precisa nem ganhar! Só que tá ali, já foi um feito que eles fizeram! Muito legal! Vai ser jogados! Sorte pra eles também, né? Muito legal! Se eles ganhassem também! Desculpa aí, Palmeiras, mas... Vai ser um jogo bom e o que ganhar vai ser justo! Torcer para um bom futebol, né? É isso aí! Vamos lá, Santos! O Peixe! América Mineiro, o América Mineiro já tá no funil 1, chegou agora 2 no funil 1, 3 no funil 1 e o Peixe chegou! Vem o primeiro lance da América Mineiro e o gol! Primeiro gol, o Peixe chutou pra fora! Veio ali a América Mineiro, o goleiro pegou, só que jogou pra dentro! Agora vem mais um lance, o América Mineiro, bateu na zaga e saiu! O Peixe, o goleiro pegou e saiu! O gol de vencer agora, a América Mineiro, veio ali e bateu o goleiro! Nossa Senhora, Maria Zé! Meu Deus! O goleiro pegou, tá pegando tudo! Só não pegou as duas bolinhas ali do América Mineiro, Maria Zé! É isso aí! A América Mineiro também joga, né, Riverbol hoje contra o Atlético Mineiro, o final do Campeonato Mineiro! É isso aí! Então, todos acompanhando aí nesses jogos imperdíveis do campeonato! Agora no Campeonato Mineiro, né? É isso aí, a gente faz os derbys lá no nosso Instagram, vai com a Nicos, vamos lá, sigam que vai ser top! É legal, galera, vai lá, nossa, o Instagram tá bombando, galera! Quem não segue lá tá sendo bobo! É, vamos lá, dá uma força, gente! É, dá uma força lá, nos sigam lá e tem certeza que vocês vão curtir demais lá, que é derby todos os dias e às vezes tem três no dia! Muito legal! Vamos lá, agora Bragantino e Cruzeiro! Será que a Raposa vai sair bem nesse jogo? A Raposa tá bem, Maria Zé! Tá em segunda no campeonato, encostadíssimo, tá com seis pontos, igualzinho o Botafogo! E pode ser o líder aí, porque o Botafogo já deu uma derrapada na curva aí, né, Maria Zé? É isso aí, agora tem que torcer, o Botafoguense tem que torcer pro Cruzeiro perder aí! É, olha lá, vem ali o primeiro lance, deu o Bragantino! Bragantino 1x0 por enquanto, só que tem quatro jogadores, dois de cada equipe, vem ali dançando, agora vem, bateu, nossa, o goleiro pegou! Outro na trave, bateu o lado, o zagueiro, é só um gol, Maria Zé! Nossa, olha, o Botafogo tá até quente, hein! Bragantino 1x0, a diferença desse para a rodada 2 é isso aí, galera, quatro bolinhas nesse, no outro tinha três, tá? Então, essa é a diferença da rodada, porque a pista tava tão legal, o pessoal curtiu tanto, que eles vão repetir na terceira rodada, né, Maria Zé? É isso aí, na verdade, toda semana vai ser assim, né? Vai ser a mesma pista nas duas rodadas, cada semana muda a pista! Sim, vai ficar mais fácil pra gente, porque dá um trabalhão montar essas pistas, então, por que não fazer duas rodadas nenhuma, né, galera? Não daria tempo também, né, Rivelão? Não daria tempo, é verdade! E vamos que vamos! Só que essa pista, os dois, gostaram demais, Maria Zé! Nossa, lá no Instagram foi sucesso total! É, foi uma pista que fez muito sucesso essa daqui, por isso que a gente repetiu também! Já incentivou, deu um gatilho a mais pra gente repetir, né? E vamos lá! Atlético Mineiro Galo! Veio ali, Atlético Paranaense também, veio ali, quem que vai descer primeiro? Atlético Mineiro Galo veio, bateu no goleiro, pegou, jogou pra fora! Agora vai descer, quem vai descer agora? Quem vai descer? O Galo! Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, olha lá, bateu, e deu Atlético Mineiro! O Galo já fez um, jogou pra fora, agora bateu na zaga, na trave e foi pra fora! 1x0 o Galo! Agora faltando poucos minutos pra acabar, agora só tem mais um jogador do Atlético Paranaense! É sim, fez 1x1, olha o primeiro empate do dia aí, né Marazela? É isso aí, foi um jogaço, hein? Emocionante! Emocionante! 1x1 empata os dois Atléticos aí! E o Atlético Mineiro está em quarto lugar com 4 pontos e o Atlético Paranaense, Marazela, está em oitavo, tá? Com 3 pontos! Vamos lá, Inter e Goiás! O Inter está bem, está em sexto lugar com 4 pontos e o Goiás também está bem, está em sétimo lugar atrás do Inter. Estão pertinho! Estão colados um no outro aí com 3 pontos os dois, então tem que ganhar! A vitória é o que interessa pra esses dois, vamos lá! Agora quem vai descer ali pra o labirinto já, desceu a galera, olha que imagem bonita! Vem ali agora, vem ali, já tem dois lá no funil 1, quem vai descer primeiro pro primeiro lance? O goleiro já está ali, ligado, a torcida de pé esperando! E tem a zaga também, vem o Goiás! Goiás bateu, a zaga bateu, só que já deu um bate e rebate e foi pro gol! 1x0 Goiás! Quem vai descer agora? Goiás de novo, bateu na zaga e foi pra fora! Vem agora o Inter, o Inter na categoria e o goleiro pegou e foi pra fora! Vem o Inter de novo, o goleiro espalgou, foi pra dentro e Goiás fez outro! 2x1, Maria Zélia! Hashtag que fase é tudo lindo, nem nas lojas do Goiás! Tá bem aonde recebou? Tá em sexto, pô, tá em 4 pontos! Aqui tá bem, na vida real que não tá muito lá, não foi nem pra final contra o Grêmio, o Grêmio que já jogou, foi campeão, fazer o quê? Não foi pra final, né Maria Zélia? Parabéns aí pro Grêmio! Olha ali, um contato intenso ali no funil! Voltou uma bolinha ali no São Paulo, hein? Parece que deu problemas ali, brigaram ali no funil, Maria Zélia! Por isso que ficou pra trás ali a do São Paulo! E o VAR não falou nada? Não, o VAR por enquanto não foi acionado, o juiz falou que tá tudo certo! Viu que era um lance normal do jogo, né? E o lance tá seguindo, ninguém reclamou e vamos lá, tá ali, vamos Coritiba, Coritiba já tá no funil 1, São Paulo chegou agora no funil 1 também, chegou uma galera agora no funil 1, veio o São Paulo pro primeiro lance, irmão, 2x0 São Paulo! A Zaga pegou 3x0 São Paulo! Agora vai ficar difícil, hein, pro Coritiba, vai ter que tirar um coelho da cartola, o goleiro pegou e vem 2 também, Maria Zélia! E ainda tem mais uma, pode empatar! 3x2, agora pode empatar ou entregar, vamos ver o que esse jogador vai fazer! Desceu bonito, jogou pro lado, pro outro, a Zaga pegou e foi pra fora! 3x2, Coritiba, o Coritiba está bem! 3x2, São Paulo! É, 3x2, São Paulo, Coritiba tá bem! Tá em quinto no campeonato, o São Paulo tava precisando ganhar, tá em décimo terceiro, uma boa vitória na hora certa, pro São Paulo! Vamos lá, Fortaleza e Fluminense! Um salve aí pra Fortaleza, campeão do Ceará! Um salve aí, parabéns para Fortaleza! Foi um jogaço, gente! Foi um jogaço, assistia assim, o jogo tava com as pipoca na mão, já tava até jogando as pipoca pro alto aqui, meu! No final do segundo tempo, eles fizeram um gol, tava quase indo pros pênaltis! Tá, muito, um jogo muito acirrado, muito legal! E hoje tem Fluminense, Fluminense, o Jogaço também! Quem será que vai ficar com a taça do campeonato Carioca, hein? Vamos ver, vamos ver! Comentem aí embaixo, galera, quem vocês acham que leva hoje pro Carioca? É, tudo pode acontecer! Vamos lá, Fluminense e Fortaleza! Fortaleza já tá lá na frente, foi com o funil! E deu problemas ali no jogador do Fluminense, empacou, mas mesmo assim fez um gol! Fluminense tá com problema, só que tá na frente! 1x0! Vamos ver se o Fortaleza vai reagir, bateu na zaga, jogou pra fora! O zagueiro ali foi indecisivo! E ali o Fortaleza 1x1, empata o jogo, 2x1! Agora vem mais o Fluminense, 2x1! Deu problemas ali, Marisela, olha lá! Fez falta esse jogador, hein? Fez falta, teve problemas, caiu, só que foi um lance normal de jogo! E 2x1 aí pro Fortaleza! Fortaleza que está aqui no nosso campeonato! Deixa eu ver onde que ele está aqui, Marisela! Não estou achando agora! Cadê o Fortaleza, Marisela? O Fortaleza tá em 17, Marisela! É que ele tá tão embaixo! É, tá em 17, eu não tava achando ali! Vamos lá! Cuiabá e Grêmio! Cuiabá e Grêmio! Tá precisando ganhar, Marisela! Tá com 0, não ganhou ainda! Gente, tá em último! Cuiabá já tá com 3 pontos aí, então não tem, não tá... Agora o Grêmio tá precisando pontuar! Apesar que tem muitas rodadas ainda, Marisela! Ah, mas já tá com 3ª já! Mas já estamos na 3ª, né? Então tem que começar a reagir, porque pode fazer falta esses pontos lá pro final! É que eles estavam com os jogadores em reserva por causa do campeonato gaúcho! O Rezebol agora eles vão vir com tudo! E parabéns pelo Grêmio! Campeão gaúcho aí, né? Parabéns! E da trave, da Ligrêmio! Já foi 1 a 0! Será que o Cuiabá vai reagir? Vem ali, que o Cuiabá desceu! Jogou de lado, bateu na trave e saiu! Bateu na trave e saiu de novo! Na trave e saiu o Grêmio! Agora vem o Grêmio, bateu na nível, o zagueiro defendeu, o goleiro defendeu de novo, foi para fora! 1 a 0 só será! Mas por enquanto ainda falta mais 2 anos! O goleiro defendeu de novo! Cuiabá, o goleiro tá impossível! 1 a 0! Uma vitória simples é o que o Grêmio precisava para essa rodada! Tá aí ó, garantiu 3 pontinhos que não tinha ainda e vai seguindo no campeonato aí que tem ainda muitas rodadas galera! Então, é isso aí galera! Não sei vocês, mas curti demais essa rodada, esse domingão com vocês! E quinta-feira tem mais hein! Tá ali ó, Goiás! Pega a liderança! Botafogo em segundo! São Paulo, olha o São Paulo ficou em terceiro hein! Como assim gente? São Paulo conseguiu se recuperar bem aí, ficou em terceiro! E o Cruzeiro ali empatado com o Cruzeiro! E o Vasco que tá com todo mundo ali ó! Segundo com 6 pontos! Só o Goiás que tá com 7! E galera, lembrando que a gente vai ter as quartas de final da Champions League hein! É verdade! Fique ligado aí que vai ser na terça-feira, valeu? Acionem o sininho pra não perder viu a notificação quando chegar aí a... Exatamente! Então ficamos por aqui até o próximo vídeo! Valeu! Ótimo domingo e boa semana pra todos! Beijo galera! Tchau galera!